A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desejo a todos esta paz neste lindo dia Desejo a todos esta paz neste lindo dia Devia ser sempre assim o amor transbordando em mim Desejo a todos esta paz neste lindo dia Desejo a todos esta paz neste lindo dia Uma flor que nasce na primavera O seu amor se espalha por toda a terra Como uma luz que brilha no infinito Seu sorriso lindo, pois estás com Cristo Ave Maria, Mãe do meu Salvador Ave Maria, Mãe do meu amor Quero voar no céu como um beija-flor Pois és a flor mais bela do meu Senhor Ave Maria, Mãe do meu Salvador Ave Maria, Mãe do meu amor Quero voar no céu como um beija-flor Pois és a flor mais bela do meu Senhor Seu perfume de rosa nos convida então A entregar a vida por nosso irmão Nossa alegria é vê-la feliz assim Sorriso lindo, pois estás com Cristo Somente como um beija-flor Ave Maria, Mãe do meu Salvador Ave Maria, Mãe do meu Salvador Quero voar no céu como um beija-flor Pois és a flor mais bela do meu Senhor Ave Maria, Mãe do meu Salvador Ave Maria, Mãe do meu amor Quero voar no céu como um beijaflor Pois és a flor mais bela do meu Senhor Um certo dia um homem esteve aqui Tinha um olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais vinda canção que já se ouvia Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz ele trazia no coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou O amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O som nascer em cada coração E compreendeu E além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim o renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores dos lugares que pisou E o caminho certo E o caminho certo pra seguir E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores dos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda é tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra entregar Quando ele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores dos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou 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 Não passou e vai sempre existir Flores dos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Pra seguir Pra seguir Cristo vivo na face da terra Eu vejo pouca gente procurar Mas a riqueza materialmente Está presente em todo lugar Pelo dinheiro matam tanta gente E até agora nada se faz Mas Jesus Cristo é ao contrário Nos dá vida e propõe a paz Pelo dinheiro matam tanta gente E até agora nada se faz Mas Jesus Cristo é ao contrário Nos dá vida e propõe a paz Há um tesouro dentro de nós Que se transforma no maior valor Como uma fonte de água viva Que é eterno o seu amor Há um tesouro dentro de nós Que se transforma no maior valor Como uma fonte de água viva Como uma fonte de água viva Que é eterno o seu amor Pelo dinheiro matam no maior valor Pelo dinheiro matam tanta gente E até agora nada se faz Mas Jesus Cristo é ao contrário Mas Jesus Cristo é ao contrário Nos dá vida e propõe a paz Pelo dinheiro matam no maior valor Pelo dinheiro matam tanta gente Pelo dinheiro matam tanta gente E até agora nada se faz Mas Jesus Cristo é ao contrário Nos dá vida e propõe a paz Fechei a porta do meu quarto E com Jesus eu fui falar A sua imagem estava no quadro Com raios brancos vermelho a brilhar Ele me disse Filho querido Escreva tudo o que vou te contar Os raios brancos é minha paz Que sobre a terra viva derramar Os raios brancos é minha paz Que sobre a terra viva derramar Naquela hora e no mesmo instante Olhei pro dedo de sua mão Ele apontava pro raio vermelho Que ali estava a sua paixão Quando me disse Quando me disse Meu filho amado O que estás vendo é meu coração Raio vermelho É sangue que jora Vem cada vez que mato meu irmão Raio vermelho É sangue que jora Vem cada vez que mato meu irmão Para a resposta de tudo isso Sua mão direita estava levantada É o momento que se aproxima Que sobre a terra será baixada Para tirar o que é meu As boas almas que foram encontradas Mas quem me fez o sangue correr Eternamente serão castigadas Mas quem me fez o sangue correr Eternamente serão castigadas Eu sou Jesus de misericórdia E simboliza neste quadro meu Estou na porta do lado de fora Para mostrar que a porta sou eu Desde o calvário até agora Meu sangue sempre na terra correu É muito triste os momentos finais Porque são poucos que virão a Deus É muito triste os momentos finais Porque são poucos que virão a Deus Filosofia dos homens ilustres Estão querendo ser donos da terra Pela ganância matam seus irmãos De fome ou frio ou por uma guerra Casa de Deus estão abandonadas Como aquela igreja dita Somente as torres não foram inundadas Por cima da água ela ainda está Somente as torres não foram inundadas Por cima da água ela ainda está Tempo de angústia já estamos vivendo Quando se fala da poluição Sufoca as plantas de todos os viventes Pela ganância da arrecadação É o que mais ofende a Jesus Como aquela casa do Senhor Ita se chama pequena cidade Que ali faltou um pouco de amor Ita se chama pequena cidade Que ali faltou um pouco de amor Volta Jesus nosso santo mestre Mostre a bondade de o seu poder Aos que dirigem as grandes nações Que vem fazendo o Senhor sofrer Se já não basta tira seu lugar Como no mundo vem acontecendo Hoje mostra tudo isso Só duas torres na água aparecendo Hoje mostra tudo isso Só duas torres na água aparecendo Por caridade meus irmãos queridos Não abandone a casa do Senhor Exemplo este mostrou São Francisco Que por Jesus tudo abandonou Agora os homens estão esquecendo Que aquela igreja Jesus é o dono Ficando só as torres fora da água Num triste e silencioso abandono Ficando só as torres fora da água Num triste e silencioso abandono Seu salah mesmo Admito Boa noite